Olá, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzarão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Paulo Pessolano ter justificado a saída de Edu no Cruzeiro e ele falou que foi por precaução. E o centroavante foi substituído no intervalo do jogo desta sexta-feira, dia 27, com o Criciúma, após se queixar de dores, né? E, claro, a gente espera que não seja nada demais, né? Que ele esteja aí de volta no próximo jogo e que seja aí apenas a precaução mesmo, né? O cansaço, alguma coisa assim de boa, né? E que ele não desfalque o Cruzeiro aí nos próximos jogos porque é um jogador importante, né? E, claro, né? A gente sabe, né? Ontem, né? Ele saiu por precaução, né? Era um cara que poderia ter ajudado no segundo tempo com um jogador a mais, etc. Então, a gente espera que o Cruzeiro consiga meio que contornar todos esses problemas, né? E também, assim, questão de desgaste. O Cruzeiro está tendo muitos jogadores com desgastes, né? E, tipo, é uma coisa ali que leva a gente até a pensar porque, né? São menos jogos. É um jogo por semana praticamente nessa sequência. O Cruzeiro não está jogando todo dia, né? É um jogo por semana ali, né? Beleza. E também, né? Mas é mais a questão da intensidade pedida por Pessoalano, né? Dessa maneira que o Cruzeiro joga hoje, né? Não é errado, né? Mas é, tipo assim, uma coisa que exige muito de jogadores, né? E eles têm que estar lá no ápice, né? Da preparação física. Então, claro, né? Totalmente normal, né? E o Cruzeiro vai trabalhando pra isso aos poucos e, claro, vai chegando ainda em toda essa entrega, né? É claro que o desgaste vai batendo também. A gente tem que saber contornar da melhor forma possível. Pra isso, ter um elenco forte é importante. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês. Como todo mundo sabe, a gente está com uma nova parceria aqui no canal, que é um X-Bet. Melhor empresa de apostas no mundo todo, né? Lá tem os melhores odds, pagamento rápido, saque rápido também. Tudo via Pix, se você quiser, né? E tem também um negócio bacana, que é pra você criar sua conta lá com apenas um clique, né? Eles te dão um ID e a senha, né? Sem você precisar colocar dados seus, nem nada. Já vai estar tudo pronto. Isso aí é uma coisa que eu recomendo pra caramba, porque eu uso... A minha conta é com clique também, é tudo ótimo, cara. Eu gosto demais da um X-Bet, né? Muito prático, muito fácil de mexer, né? E sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai estar aí no comentário fixado. Você entra no link e coloca o nosso cupom cabuloso pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos, cashbacks, nem muitas promoções e ofertas bacanas aí pra você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né? E, mano, com essa grana extra você pode curtir pra caramba, certinho? Eu uso e eu recomendo um X-Bet. Link no comentário fixado. Usa o nosso cupom cabuloso e vem ser feliz. Dona Salsa Celeste, vamos falar sobre o centroavante Edu, que foi substituído no intervalo da vitória do Cruzeiro por 1x0 sobre o Criciúma nesta sexta-feira, dia 28, no Heriberto Rilse, pela nona rodada da Série B. E após a partida, o técnico Paulo Pessolano explicou que a saída do artilheiro foi motivada por questões físicas. E ele falou assim, ó, abre aspas. Uma precaução, uma precaução. Teve uma dor, mas está bem. Depois vamos ver como fica. Ele também estava um pouco cansado, então vamos ver como fica nos próximos dias. Isso aí foi o que disse o comandante uruguaio. E, galera, o placar ainda apontava o 0x0 quando o Edu, que é o artilheiro do Cruzeiro, no ano com 14 gols, deixou a partida e ele foi substituído pelo também centroavante Rodolfo. No segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu aumentar a pressão sobre o Criciúma, que jogou com a menos desde a etapa inicial por conta da expulsão de Léo Costa. E nos acréscimos, o atacante já acertou um belo chute e garantiu o triunfo por 1x0, né? O Edu hoje é o sexto jogador do Cruzeiro com mais partidas no ano. São 20, né? Que é um número inferior apenas ao de Rafael Santos, com 25, Rafael Cabral, com 24, Eduardo Broque, com 23, William Oliveira, com 22, e o Oliveira, zagueiro, com 21, né? E claro, a gente sabe que esse desgaste é totalmente compreensível pelo Cruzeiro e tudo mais, né? Mas assim, galera, a gente sabe que o Cruzeiro conseguiu contornar a beia partida ontem sem o Edu, né? Claro que no primeiro tempo a gente não estava criando muito, então a bola nem chegou direito para o Edu e a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? No segundo tempo, o Cruzeiro modificou muito ali. Eu acho que era um momento para o Edu até fazer um gol se ele estivesse em campo. Eu acho que seria até mais fácil, né? Mas claro, primeiro aí vai a saúde do jogador para não perder ele por mais jogos, né? Melhor daquela poupada de precaução mesmo igual o Pessoalano fez, né? E assim, galera, ontem o Rodolfo entrou bem também. Eu acho que ele não foi mal no jogo. Ele fez ali o que estava possível na partida, né? Ele quase fez um golzinho dele, né? No finzinho ali quase, né? Que ele faz o segundo gol do Cruzeiro quando já estavam a zero nos acréscimos, né? E claro, para mim ele foi... Jogou bem, né? E não tenho muito o que o criticar, não. Mas assim, para o próximo jogo, né? A gente espera que o Edu já esteja pronto, que ele tenha voltado, que ele esteja aí 100%. E se ele não tiver também, o Cruzeiro deve ter o Rafael Silva de volta, né? E ele pode assumir a posição, vamos dizer assim. Ou ser aí uma alternativa para o Cruzeiro manter os olhos, né? E a atenção na saúde, vamos dizer assim. Saúde muscular do Edu e etc. Para ver quando ele vai estar 100% para jogar, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho